Salve, salve nosso Santista, mais um vídeo no canal, mais um vlog aí, seis meses depois Estamos aqui, Santos e América Mineiro, o dia chegou rapaziada, o dia chegou Hoje o dia será longo, 90 minutos na Vila Belmiro será muito longo É nóis, mais um vídeo, já deixa o like aí de vocês aí embaixo, compartilha com todos os do Peixe E já se inscreva aí, tamo junto E aí Aê, Alencio! Aê, esse daí é o titular, é o menos ruim Aê, Alencio! Filho da puta! Filho da puta! Olha aí, filho da puta! Aqui ó! Filho da puta! Cadê o Renato Marques? Já passou, se escondeu o arrombado É, Ju ou Paulo! 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 Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos É o que estava treinando ali, sozinho Vamos ganhar Santos 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 Vamos 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 Pega! 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 Filha da puta! Filha da puta! Chora, filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Fiz aqui de novo, vem, 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 filha da puta, vem esperando, vem, filha da puta. Fiz aqui de novo, gostei, 문, vamos, vem, filha da puta, vem, filha da puta, vai chorando para cá do caralho. Vai tomar no cu! E aí, risca, vai tomar no cu! E aí, risca, vai tomar no cu!